E é Jay, Guru, Tev. Essa mantra é uma forma de agradecimento a todo aprendizado que a gente tem entre nossos mestres. Todo contentamento, toda paz de espírito que a gente aprende nessa tradição. Seja nosso mestre espiritual, seja nossos pais, seja nossos amigos, seja nossos professores, seja o que for. Porque a gente apenas está celebrando a bênção que é poder estar com a mente aberta, no coração tranquilo, para receber o que os mestres têm para nos mostrar. Amém. 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 Jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-j Amém. 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 Animada. Divertida. Espiritual. Inteligente. Tudo de bom. Então. Essa música é em português. Pode dançar. Pode se soltar. Vamos lá. Ela é meio estilo reggae. Se você quer viver. Em paz. E muito amor. Muitas histórias de respir. Sentindo que se ganhou. Muitas histórias de respir. Se você quer viver. Com paz. E muito amor. Feche os olhos. E respire. Sentindo o curso interior. Senta. Se senta. Acalma. Concentra. Respira. 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 Se senta. Se senta. Acalma. Concentra. Respira. 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 Pense diferente. Doante ou marcemente. Da alegria. Alegria. Súria, Namaská, Parayama, eu sou da Xangria Pense diferente, plante, plante, uma somente Alegria, alegria Súria, Namaská, Parayama, eu sou da Xangria Eu sou da Xangria Se senta, se senta, acalma, concentra Respira, inspira, respira, respira Se senta, se senta, acalma, concentra Respira, 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 respira E let it go, let it go Let it go, let it go Se você quer viver em paz com muito amor Feche os olhos e respire sentindo o pulso interior Mas se você quer viver em paz com muito amor Feche os olhos e respire sentindo o pulso interior A ordem é simples Senta, se centra, acalma, concentra Respira, inspira, respira, respira Se senta, se centra, acalma, concentra Respira, inspira, respira, respira Let it go 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 É sempre um prazer poder compartilhar esse evento de celebração de uma forma tão saudável tão engrandecedora e gostaria de parabenizar também a produção do evento todo o cuidado, desde o convite até o acompanhamento, até a gente chegar aqui realmente mais que parabéns muito perfeito, muito grato e quem quiser mais informações sobre a SEDBAND, sobre o que é que seja depois é só me procurar e eu posso entregar os cartões assim que minha voz estiver de volta a gente tem que botar um deixando a gente pra frente então não posso pra gente fazer o outro então não posso ter que ir embora então não posso ter que ir embora então não posso ter que ir embora